Há mais de um ano, Danilo planeja a compra do apartamento próprio. Após muita conversa com a mulher, o casal decidiu que esta era a melhor hora para adquirir o imóvel e quem sabe expandir a família. A nova fase da vida é começar com a esposa e aí começar a preparar as coisas para poder ter uma família maior, ter um filho, ter uma nova vida. O momento econômico é positivo para quem pensa em fazer um financiamento. A Caixa Econômica Federal anunciou uma redução na taxa de juros para aquisição de imóveis. Foi a primeira queda em 17 meses. Para Danilo, o reajuste significou o empurrão que faltava para a assinatura do contrato. Com essa redução da taxa de juros ajudou a gente a acelerar o processo e ajuda nos custos. A Caixa elevou o limite para o financiamento de imóveis usados de 50% para 70% do valor da unidade. Essas duas novidades animaram quem estava em dúvida sobre a aquisição da casa própria. Só o fato de a gente ter anunciado para o mercado de que a gente aumentou a cota de 50% para 70% no financiamento de imóveis usados e a redução de 1,25% na taxa de juros, isso já dá uma repercussão muito positiva no mercado. As pessoas já estão procurando as agências da Caixa, a gente já tem uma quantidade significativa de processos para contratarmos ainda agora no mês de abril. Isso é muito significativo porque dá um aquecimento na economia local. Em um financiamento de R$ 100 mil, que deve ser pago em 20 anos, o comprador pode economizar até R$ 15 mil ao final do processo, segundo o economista Humberto Lima. Se você tiver aí uma redução média de um ponto percentual na taxa de juros, isso significa que a prestação vai se tornar menor em R$ 64 mil. Isso vai ser partindo de um valor de financiamento de R$ 100 mil em um prazo de 20 anos. Mas mesmo com as taxas de juros baixas, é preciso tomar alguns cuidados na hora de assumir o compromisso e não acabar endividado. É necessário que a pessoa esteja atenta ao seu orçamento, ao seu conjunto de despesas e procure não comprometer mais do que 30% da sua renda somente com esse item.